A hora é agora! Venha viver no condomínio fechado, que oferece toda a liberdade e segurança que você e sua família procuravam. No Alegra, você encontra espaços que valorizam o convívio em família, além de uma excelente localização. Tudo isso com condições que cabem no seu bolso, então não perca mais tempo. Venha conhecer as casas modelo decoradas no Jardim Esmeralda e faça parte você também do Bosse Alegra. Mais que morar, conviver.